Vamos só para definir, para trocar de imagem sempre quando clicar em um dos jogos, certo? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar aqui um método, exibir jogos, carregar jogos, vou mover esse aqui para baixo, vou criar um método, trocar imagem fundo, vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos lá, isso, isso aqui, great voice, trocar imagem fundo, aqui eu vou colocar string imagem, e lá em cima vou trocar imagem fundo do albino, deixa eu testar aqui, beleza? Agora o que eu vou fazer é o seguinte, assim que clicar, ele precisa trocar imagem de fundo, então, além de executar um jogo, eu vou trocar imagem de fundo, trocar imagem fundo, aqui ele ficou bugado no Visual Studio Code, mas é porque ele não está familiarizado com essas sintaxes aqui, mas vai funcionar, eu vou criar aqui, imagem, colocar fundo, jogo.get fundo, e aqui eu faço fundo, deixa eu testar. Tá, eu vou fazer o seguinte, para não ficar abrindo os outros dólares, eu vou comentar isso aqui, executar jogo, e vamos testar aqui. Ele não trocou, vamos ver o porquê. Eu substituí o atributo imagem fundo da instância, para essa nova objeto aqui, certo? Só que lá no meu painel, ele ainda está com a imagem antiga, então o que eu vou fazer é o seguinte, Eu vou aqui, remove, vou remover a imagem fundo, vou substituir a referência dessa imagem fundo para a nova, e vou adicionar imagem fundo. Vamos ver, opa, deixa eu ver aqui, remove, tá. Então eu vou fazer o seguinte, se... Contens... Vou fazer... Imagem fundo, tá, se imagem fundo for diferente de nu, eu vou remover, porque já foi adicionado. Acredito que assim vai funcionar. É porque a primeira vez vai dar esse erro mesmo. Vou testar. Ele não está trocando. Vamos testar fazer o seguinte, vou dar um repente. E revalidate. Ó, agora sim, estou trocando as nossas imagens aí. Certo? Se você quiser diminuir isso aqui, vamos fazer o seguinte, porque ele está cortando tudo lá em cima. O que eu posso fazer, deixa eu ver aqui, scroll panel, vamos colocar o Y que fica lá no final. Vamos colocar o 800. Vamos ver se fica melhor aí. Troquei o lugar errado. Vamos pôr 850 no Y. Coloquei demais, vamos pôr 650. Pronto, melhorou. Agora está trocando a imagem assim que eu clicar na imagem do jogo, certo? Então vocês podem colocar, por exemplo, o nome do jogo assim que clicar, aqui em cima, na descrição. E aí E aí E aí Tchau.